Olá, bem-vindos a mais um vídeo, desta vez Duarte X, o meu maior patrono, portanto já sabem, façam como o Duarte, sejam patronos e um dia vão vir comer bifanas comigo, que é o caso que nós vamos fazer hoje. Eu ainda não comi, pode ser, tipo, fake news. Não, mas estamos em Lisboa, vamos já para a Rainha do Chile, depois devemos ir almoçar ao Velho Eurico, tudo aponta nessa direção e mais umas cenas que ainda estão aí por planear. Portanto, bora lá. Siga. Bom bifana, preferi outro pão, mas a carne é muito boa. Gosto da carne ainda mais fininha, ou então mais tenra. Quando a carne tem muita saída, se ela não for fina, nem sempre é muito tenra. Mas o sabor, o tempero, está muito fixe. Não é picante? Tá, eu me dava aqui o pão. Este pão para mim tem demasiado sabor, mas talvez seja a minha favorita em Lisboa. Melhor que a do trevo? Bem melhor que a do trevo. Eu não gostei muito da do trevo, assim, não achei assim nenhum. O pão é que, pronto, o pão podia ser um bocadinho diferente. Pá, este nota-se na carcaça que é um pão com demasiado sabor. Agora, a carne em si não está super terra, mas está muito fixe e bem temperado. O meu segredo é o bolho. Eu tenho. O bolho que eu tenho especial. Eu só levo o segredo. Não, leva. Leva o segredo do negócio. Leva o bicho branco, leva corral, leva covilhos, leva louro, leva alho e pó, alho normal, leva uma data de coisas. Depois de subir até aqui, a estes 47 graus que estão em Lisboa, finalmente, velho Eurico, o spot com mais mega hype top xuxa de Lisboa e arredores, que está esgotado para ir com 3 meses de fila de espera. Eu ainda não sei se conseguimos porque ainda não entrámos, mas estamos mais próximos e as expectativas estão muito altas, mas acho que eles vão cumprir. Nem quisermos irmos no covo ou não? O que é? Como é que tu te sentes? Estou com a Bifana no bucho, ainda há digestão, a Bifana era boa. Era boa. E as expectativas agora para eles estão altas? Pois estão, parece bonito. O Eduardo está com uma expectativa muito alta para o end job de pobre. Ou melhor, está escrito em português, não é professor? Não, não é professor sem querer. Tu é que me perguntaste. Não está fácil, não está fácil, meus filhos. Tem que estar com uma expectativa muito alta para a Bifana. No começo de estar com um jeito para a Bifana, a Bifana é a Bifana. Ando é o que está a Bifana e a Bifana é a Bifana. E depois, se ainda houver fome, pedimos mais, porque somos pessoas com fome, mas... Vários tucas com fome. Sempre. Zucas também. Então, pá, estou nas tuas mãos, eu me dizer. Fique bem, para nós, aproveite os copinhos. Vinhos já temos. Vinho, oxalá, numa mauna. Será que seja bom. Amigas com a Alheira, uma primeira vez. Bom, vamos lá. Obrigado. 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 Então, aqui temos um berbegãozinho. Estava aqui numa caminha, vi algo que cheira a mar, tapadinho com lençol de pão tostado. Muito gostoso. Isto é uma limonada. Com berbegão. Uma limonada do mar. Isto é uma limonada de água do mar, com berbegão e um bocadinho de pão tostado. Muito gostoso. Uma banana de azebanha. Tem banana. Tem banana. Tem um ganache de chocolate, que é ganache, talvez, de chocolate branco. E um crumble de meduí. E mais de muito tempo tem o que faz. Tem muito pouco. A ver. Normalmente digo. Isto é para ir até o fundo e tirar. uma banana. Sobremesa de banana. Top sushi. Carol, diz-nos qual é que é o Insta. Diz aí o Insta. Diz, diz. GS Patisserie quando vier a Lisboa. GS Patisserie. Patisserie. Muito fixe. É. É muito bom. Está aqui uma omelete. Parece uma rabanada. Super. Super condimentada. Mas é assim que é bom, né? É. A melhor. É consistente. Sim, mas consistente. Doce. É doce. Mas tem aqui uma acidizina da lima que ajuda. Deixa só ver mais um bocadinho. Só provar aqui. É doce. Somos pais de três. Trigémeis. O rescaldo do velho Urico é que eu percebo o hype. É realmente um spot altamente. Não só a comida é muito fixe. A pinga é boa. O pessoal é do Caraças. É um grande ambiente. O que é que tens a dizer? E vale a pena. E vale a pena. Os dois meses espera. É como tudo. Depende de cada um. Mas vale a pena. Vale a pena ir lá. Achei os preços porreiros. O pessoal é muito fixe. Foi bom. Foi bom. Vamos até ao próximo. Bem, agora vamos ao Solá dos Presuntos. Um dos míticos maiores em Lisboa. Eu nunca vim cá. Eu sei. É uma vergonha. Mas vamos testar. Não sei se vai dar para gravar bem lá dentro e estar aqui com voz. Mas também não quero estar a incomodar muito o pessoal. É outro tipo de ambiente. Mas estou muito expectante para conhecer as boas iguarias do Solá dos Presuntos. E agora vamos ao Solá dos Presuntos. Vamos ao Solá dos Presuntos. E agora vamos ao Solá dos Presuntos. Pianoa do Solá dos Presuntos. Já estás a sentir a necessidade do Viagra? Já estou, deixa reforçar a doce. Era bom, mas foi como conversámos, o arroz efetivamente podia estar mais apurado em termos o marisco e ter feito com mais uma elaboração do marisco, com aquele sabor mar que nós esperamos quando comemos o arroz de marisco, mas em todo o caso, não obstante, estava bastante sabroso. As entradinhas eram muito, depois vêm elas muito sabrosas, nem nada ajuda, gostou de tudo também. O intercôte era bom. O intercôte também é muito sabroso, bem temperadinho e bem passadinho no ponto. Isso também é muito importante quando estamos a falar de uma carne boa. Nota geral, vamos ver a coisa e depois atribuímos tais avaliações, mas acho que em geral é bastante bom. O ambiente é muito fixe. O ambiente é bom. Bem, 55€ por pessoa, o ambiente é muito fixe. Qual, quem nos atendeu era super simpático, é um grande espaço, é claramente um nível acima daquilo que é a média, ou dois níveis acima. Eles estão, tipo, a casa está super moderna por dentro, tem agora um jardim em cima que é muito fixe, uma sala VIP em baixo. A comida é boa, mas não é extraordinária, mas é fixe. Se vale a pena, se não vale a pena, acho que depende muito daquilo que vocês procuram em termos de espaço, quão exigentes vocês são com a comida. E quanto dinheiro vocês têm. E quanto dinheiro vocês têm. Pá, 55€ não é um absurdo por pessoa, não é tipo uma coisa absurda, mas também não comi nada, assim, bebemos um vinho, vinho da casa. Sim. O Labagan estava bem confeccionado, mas o sabor do arroz, pá, não era um sabor assim muito rico. O entrecote dela estava muito fixe. As entradas estavam porreiras, eram boas. Pá, no geral tudo era bom, não nos temos nada a queixar de nada, de alguma coisa ser menos boa ou ser má. O atendimento também foi muito bom. O atendimento foi impecável. O atendimento foi impecável. Desde a entrada até, a saída foi um pouco mais que ótica do que a entrada. Sim, mas estimo boé da gente, boé da fila, não é uma desilusão, sem dúvida nenhuma. Também não é bem uma surpresa. Eu acho que é mais ou menos aquilo que nós estávamos à espera. Um spot fixe, com fama, com estilo, com ambiente, com qualidade e com preço também que se adequa a isso. Exato. E também na Avenida Liberdade, já dá. Não, é... É o que é. Nós é que nunca tinha... Eu sinto-me um pouco ignorante por nunca ter vindo cá. Mas é um bocadinho aquilo que eu esperava. Acho que é uma aposta porreira. Não para sempre. Não todos fim de semana. Não. Depende das pessoas, não é? Mas uma aposta fixe. Ficou nas negócios e tal. Vi com os amigos de vez em quando. Não bebi muito. Mas é fixe. Pessoal, olha, obrigado por estarem desse lado. Muito obrigado ao Eduardo pela companhia. Eu é que o trouxe e ele acabou por pagar o jantar. E a vocês, obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.